Bom dia, o pessoal está terminando de cortar a cana dessa grande área aqui. E aí eu vi essa... Eles passam um tipo de uma grade de uma tela aramada. Mas olha o tamanho desse monstrengo aqui. Que é essa máquina aqui que corta, realmente corta a cana. Olha a altura. Ela corta, criatura. Corta, criatura. Olha a altura. Da altura do poste. Tem um poste aqui do lado. E a lança já joga na caçamba. Onde vai para a usina. Olha isso. Não sei se eles estão aí na área de almoço. Acho que está terminando. Falta só esse trecho aqui para terminar. Foi... Deve ter ido... Levar a caçamba lá para a usina. Está faltando caminhão para carregar. Mas olha isso. Olha a escultura. Essa máquina. Incrível, né? E é uma... Máquina de esteira. Olha isso. Tem uma lâmina ali, igual um liquidificador aqui. Critura, tudo a cana. Olha a pecinha que faz o escrago aqui. Bom dia. Olha a pecinha que faz o escrago aqui com a cana. Olha a pecinha. Olha a pecinha. Essa aqui... Direciona. Essa direciona, né? A funila direciona. E essa lâmina ali vem e corta. Olha. Deve ter uma lâmina aqui embaixo que corta. E aquela ali, ó... Deve cortar a palha. Olha isso. Ela corta a palha e joga naquela peça lá no fundo. Que joga no... Na caçamba. Olha o escrago que ela já fez aqui. Olha o escrago que ela já fez aqui. Essa maquininha. Olha a altura dela. Até uns... Três metros e meio, quatro metros. São duas lâminas ali que... Que corta a palha, ó. Impressionante, né? Quero começar... O funcionamento, mas... Ele tá trabalhando. Mas olha isso. Você vê de longe trabalhando? A moto tá bem longe lá, ó. Eu vou sair daqui. Vai ligar porque... Vai chegar um... Um... Um caminhão que é aquele que tá vindo lá no alto, ó. É um criador puxando uma gaiola grandona. Olha... O escrago... Que essas máquinas já fizeram aqui. O escrago sim, né? No bom sentido, né? Olha o... A produção, o corte... Como foi eficiente aqui no... E aquele ali, ó... Ele fica fazendo tipo de um gradeamento. Para afofar a terra, eu não sei. Lá em cima tem uma outra máquina. E aquela ali vem vindo buscar... O que essa aqui vai cortar, ó. Tá vendo o que eu falei? Aqueles discos ali, ó... Roletam... A cana direcionando... Tem uma lâmina por baixo... Que corta embaixo, no pé da cana. E aquela em cima vai cortando a palha, ó. Olha isso! Olha o vento! Vai cortando e friturando tudo Aí vem vindo o outro tratorzão com a caçamba Ele encosta do lado Olha como é que é a operação Só vai cortando e vai carregando Ao mesmo tempo Olha aí Olha esse pneu Ela já sai triturada lá por cima É muito rápido É muito rápido Incrível, né? É muito rápido Ela corta e tem uma esteira Que puxa a cana para aquela lâmina E naquela lâmina Ela pega e... E vai triturando E vai triturando Agora para o outro lado Aqui tem uma outra máquina E vai gradeando E vai triturando 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 Ele já consegue Encher essa caçamba Já está pela metade Ele foi uns 100 metros ali E voltou Olha a eficiência Desse equipamento As máquinas, né? Admiráveis mesmo Porém Com o ser humano, né? Máquina eficiente Mas Sem o ser humano Para manusear E manobrar E com a sua habilidade Seu conhecimento Não é nada Vai fazer a volta ali A minha moto aí Caramba Deixei bem lá no bico Lá uns 150 Meia que longe Para dar espaço Para eles manobrarem Parece que está perto Mas não está Está lá na escradinha Vai reiniciar o processo E aqui Continua a gradeação Afofando a terra É uma Um arame grandão Que revolve a terra E joga ela do lado Olha isso Olha isso É mágica Fica balançada Porque o piso aqui É regular, né? Embora eu esteja bem longe Aproximei com a lente Da câmera Mas olha a eficiência disso Incrível Fica balançada Vou tirar um chapéu para esses trabalhadores aqui, né? Embora toda a profissão seja digna, né? Olha isso! E aqui o processo de gradeamento. Vai e volta, vai e volta. Lá em cima tem outra máquina, revolvendo a terra, preparando para a próxima plantio, né? Vou voltar aqui na máquina e fazer aquela manobra de novo e agora ele termina de carregar. Já chega na capacidade máxima da caçamba lá. Fazendo a volta e reinicia. E inicia o processo. Olha lá! Aquele parafuso rosca sem fim. Direciona e corta por baixo a cana. Aí tem um esteirinho que corre por dentro ali e joga para uma lâmina. Igual um liquidificador enorme lá. Na hora que ela está parada, eu filmei. Que vai naquele duto lá. Lá tem um ventilador potente que joga a palha para trás. E a cana picada vai ali do lado onde está aquele criador encostando. Que é a caçamba que vai carregando. Olha lá! Reinicia o processo. Está mais da metade da caçamba. Em menos de 20, 25 minutos vai carregar tudo já. Incrível, né? Olha lá! Olha lá! Olha lá! Olha isso E mais uma volta Ele completa o processo E aqui o rapaz no graveamento Olha lá Faz a volta E reinicia o processo Olha lá o catorzão Faz a volta Já para do lado da máquina Aqui Tá só essa beirada aqui Que ali já é o asfalto Imagina como isso era feito Com a força do ser humano Os cortadores de cana Como que sofriam Só de você andar Nesse canavial Nesse calor Coça Pinica Né É um tipo de uma ferpinha A folha da cana Imagina isso no calor Ficando tudo protegido Da cabeça aos pés Coberto Um calor desse Então era um sacrifício muito grande E essas máquinas vieram aqui Para fazer o serviço De 100 homens Olha lá Já completou a carga Em menos de 20 minutos Em menos de 20 minutos Está lá A carga feita Carregada E levar para a usina Já tudo picotado Tirado a palha Que é essa parte de cima Da cana Incrível, né? É isso Rolê Rural Se inscreva Acione o sininho Prestigie o canal Tchau 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 Obrigado.